Mudando de assunto o cadastro geral de empregados e desempregados, o Caged divulgou os dados do mês de maio e Goiás está com saldo positivo na geração de vagas de trabalho. A repórter Thaís Freitas tem os detalhes. A pandemia deixou Edson em apuros. Ele passou meses desempregado e depois de ser dispensado de uma empresa de logística, se encontrou no setor de vendas. De volta ao mercado, nesta loja de sapatos, Edson espera nunca mais precisar sair. Fiquei desempregado, uns dois meses desempregado, nessa fase é difícil pra caramba, mas agora estou voltando e pretendo continuar aí e ficar bastante tempo. O estado de Goiás mais uma vez segue na contramão da crise. Dados do cadastro geral de empregados e desempregados, o Caged, mostra um saldo positivo na geração de empregos pelo quinto mês consecutivo no estado. Quando nós chegamos na Secretaria da Retomada, nós tínhamos 320 vagas de emprego na nossa plataforma do Cine. A gente reconstruiu ela, criou o Mais Emprego e com ela nós tiramos tudo que atrapalhava o empresário trazer suas vagas pra cá. Então hoje nós temos em média 5 mil vagas de emprego todo mês junto aos postos do Mais Emprego. De acordo com o Caged, Goiás registrou um saldo de 11.895 novos empregos no mês de maio, o que colocou o estado na primeira colocação da região centro-oeste e na sexta posição nacional, ficando atrás de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina. O gerente dessa rede de lojas acredita que a retomada aos poucos da economia tem refletido em novas carteiras assinadas. Só aqui foram contratados mais de 30 funcionários. O dia dos namorados já veio, deu um up pra nosso comércio e acredito que as liquidações vai dar esse formato também. Já começamos o mês muito bom, um pé direito a partir do dia primeiro e acredito que esse segundo semestre até os meados de dezembro a gente vai detonar e eu acho que vai ser muito bom. O Caged também apontou dados por atividades econômicas que mais geraram empregos. Em primeiro lugar está o setor de serviços, com mais de 3.880 vagas criadas, seguido pela indústria, com mais de 2.584, depois comércio, com 2.502 vagas, construção civil, com 4.874 e por último a agropecuária, com 1.054 vagas criadas. O governo de Goiás quer ampliar esses números e para isso os investimentos estão voltados também para a qualificação de mão de obra. E nós temos a qualificação gratuita. Então nessa mudança da forma de atender, as pessoas estão se abrindo mais, colocando, e a gente está orientando para não haver mentira nos currículos e nas informações, porque aí chega na vaga certa. E a gente está orientando as pessoas, se você não tem qualificação para aquela vaga, precisa trabalhar agora, procura a vaga que você tem qualificação hoje, depois faz a qualificação profissional para poder continuar crescendo na carreira. O Bruno está no primeiro emprego e agora o pensamento é investir na qualificação profissional para seguir bem cotado no mercado. Comecei aqui com 17 anos, 17 anos fui menor aprendiz, aí de menor aprendiz eu comecei como estoquista, fui efetivado para estoquista, de estoquista, ele gostou da minha qualidade, rapidez, e fui efetivado para consultor de vendas. Estou aqui normalmente um ano e meio como consultor de vendas. Sempre estudando, qualificando para melhorar? Isso, cada dia mais.